Nada Consta é fábrica de moda jovem aqui no Shopping D. Você vai encontrar calças jeans, bermudas, camisetas, blusinhas femininas. E eles estão tendo uma verdadeira liquidação de verão. Bermudas tem de vários tecidos aqui. Tem de viscose e também de moletom. Feminina vai ser por quanto? R$ 4,50 duas coisas. R$ 4,50. Tem muitos modelos e muitas cores diferentes. E a masculina também por R$ 4,50 de moletom, cumprida legal com cordãozinho e tudo. Gente, preço muito bom. Nada Consta, loja número 1213A. Telefone qual é? E fica aqui no primeiro piso do Shopping D. Nada Consta.